Existiram muitos constrangimentos, conseguimos na sua maior parte debelá-los, tanto é que o material está nas suas respectivas províncias. Constrangimentos de ordem administrativa, de atrasos, de ordem de caminhões que avariaram, enfim, constrangimentos esses que achamos nós normais num processo como esse e que estavam devidamente identificados naquilo que nós chamamos de nosso plano de riscos, ou de mitigação de riscos. Ao mesmo tempo, estamos a afinar a aplicação logística que vai permitir controlar todo o fluxo na movimentação do material, ou seja, o material quando sai de Luanda para uma respectiva comuna, temos um aplicativo que nos permite controlar se este material chegou e quem recebeu. E isto, pese embora estar a ser afinado, mas vai ser também de maior importância para a logística inversa. O que é que isto quer dizer logística inversa? É aquela logística que nos vai permitir no final da mesma, então dizermos que sim, que o processo de recolha terminou, quando recebermos em Luanda, nos nossos armazéns centrais em Viana, quando recebermos todos os questionários preenchidos das diversas localidades, ou seja, quando esses questionários estiverem todos em Luanda. Esta é a etapa que a partir daí podemos dizer a recolha terminou. Passamos agora para a formação que teve lugar de 28 de abril a 10 de maio. Esta formação teve lugar, portanto, durante esses 10 dias, repito, 10 dias e não 20 dias. A formação cobriu praticamente todas as províncias e todos os municípios e comunas, porque ia de encontro com aquilo que foi a nossa estratégia de recrutamento, ou seja, recrutamento a nível local. Temos consciência que em algumas províncias, nomeadamente as Lundas, o Ijo, o Zaire, de alguma forma ao Namib, houve necessidade de alguma deslocação de pessoal, sobretudo o pessoal do município Sede, para algumas comunas, mas são técnicos que viviam nessas comunas, nessas localidades, e por uma ou outra razão estavam a trabalhar no município Sede, ou seja, tinham as prerrogativas por nós exigidas, que eram terem vivido pelo menos nessas áreas e dominarem as línguas locais. Portanto, houve esta estraladação, que está agora a ser feita, de pessoal em algumas destas comunas, destas províncias. Portanto, nós tivemos um número planificado de 91.500 técnicos, infelizmente, diria eu, tivemos muito mais, simplesmente para lembrar que no final do recrutamento, nós registávamos uma chifra de 380.000 candidatos, para uma necessidade de 91.500. Bom, houve necessidade de gerir isto, não é verdade? A gestão disto é uma gestão normal, que se faz em qualquer parte do mundo, em qualquer instituição, em qualquer processo de capacitação ou formação. Há uma formação, esta formação é avaliada, e obviamente ficam os melhores. Penso eu, que deve ser assim. Se assim não for, estaremos então errados na nossa estratégia. Há uma avaliação final, e obviamente, de acordo com os números que precisávamos, nós retivemos esses números. Os outros, é uma experiência, e tivemos que os rescindir ou prescindir da colaboração dos mesmos. Portanto, grosso modo, acho que a formação correu, correu bem, na sua maior parte. Nós podemos ver muitas reportagens dos órgãos de informação em todo o país, absolutamente em todo o país, e acho que correu mais que, ia dizer minimamente bem, não, correu bem. Portanto, até o momento, nós temos, para falar de números, não é? O recenseamento não é mais do que números também. Nós temos formados, na ordem dos 90.062 pessoas, ou técnicos. Isto estamos a incluir os membros do SPIN, Serviços Provinciais do INEM, estamos a incluir os grupos técnicos locais, estamos a incluir os assistentes técnicos do SENSO, a nível das províncias, municípios, comunas e localidades. Estamos a incluir, perdão, os Supervisores Nacionais, que é um grupo de técnicos superiores, técnicos de nível superior, que devem andar pelo país a supervisionar quer as ações de formação, como agora a recolha, e também os agentes do campo. Portanto, tudo isto dá uma chifra de 90.062 pessoas que foram formadas nos três últimos meses. Esta chifra não é a chifra final do número de pessoas a trabalharem no SENSO. O número de pessoas a trabalharem no SENSO, atualmente, ronda a volta de 105 mil pessoas. Provavelmente, podemos chegar aos 106, porque, depois da recolha, temos também, dentro de alguns dias, temos já o pessoal que está a começar a ser treinado e capacitado para a área de digitação. Portanto, esses são os números que o recenseamento traz.